E o Cruzeiro que continua em altíssima no Mineirão, veja comigo. Cruzeiro, Torcida e Mineirão. Um trio que vem fazendo a festa desde o início de 2013. Números de impressionar nesta temporada. Por exemplo, o time Celeste não sabe o que é perder no Gigante da Pampulha. São 21 jogos de invencibilidade, com 17 vitórias e 4 empates. No Brasileirão são 7 partidas e 7 vitórias. 100% de aproveitamento. Tem a questão da atitude, aquela questão de como a gente se comporta dentro do Mineirão. Pressionando em cima, ter um toque de bola envolvente, o gramado ajuda bastante. Você jogar em casa com todo o apoio da torcida. Esse conjunto que é benéfico para o Cruzeiro. Uma força gigantesca. A Raposa no Mineirão é praticamente imbatível. Desde que o estádio foi reinaugurado, foram 46 jogos. E apenas duas derrotas. E elas foram no ano passado. Uma para o São Paulo e a outra justamente para o Bahia. Adversário de hoje. Eles vêm com sua força máxima, querendo vencer a partida. Será um jogo difícil, um jogo complicado. O adversário que se cuide, porque a Raposa vem metendo medo em todo mundo. Não tem para ninguém esse ano, não. É nós, tetracampeão brasileiro. Continuando focado, não ganhamos nada ainda. Torcida, vamos fazer a nossa parte nas arquibancadas. Força máxima hoje à noite. Yeah.